E uma verdadeira bomba que saiu agora, vou trazer para vocês Bolsonaro, um vídeo do presidente Jair Messias Bolsonaro confirmando o pagamento esta semana de um novo benefício. Você vai ver todos os detalhes e também aqui sobre o 14º salário dos aposentados, muita gente queria ouvir dele, então vai vir o vídeo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então acompanhe esse vídeo até o final porque além dessa notícia maravilhosa do pagamento esta semana confirmado pelo presidente, eu tenho uma série de notícias muito importantes se você é aposentado, pensionista ou tem pessoas na família que são idosos, então são notícias diretas da Câmara dos Deputados que eu trago aqui para vocês com as últimas informações e as últimas notícias que vão impactar o seu bolso ou alguém da sua família. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil que vem ajudando os aposentados e os pensionistas muito além de estar atento às últimas novidades, estou lutando junto com vocês por todos esses benefícios. Então se você gosta de um canal que deixa você bem atualizado com as últimas informações e não quer mais perder dinheiro por falta de informação, é claro que você vai se inscrever agora aqui se você não quer mais perder dinheiro por falta de informação. Então aperta o botão do inscrever-se, ativa aquele sininho que tem do lado, marca todas as notificações e vem comigo tanto no YouTube quanto no Facebook, estamos sempre ao vivo com vocês aqui para trazer essas informações, notícias muito boas. Então já chega chegando por aí, já chega deixando o seu like, você que está no YouTube, você que está no Facebook, vai curtindo, já vai aparecer o seu nome aqui na tela e eu vou trazer, eu vou chegar chegando também, vou trazer as informações que você queria e mostrar para vocês ao vivo aqui para todo o Brasil, olha que maravilha, o presidente Jair Messias Bolsonaro dando essa declaração que muita gente queria, eu vou trazer todas as informações para vocês. E a primeira notícia de hoje que vem também diretamente da Câmara dos Deputados é que a Câmara analisa a medida provisória do novo Bolsa Família, batizado agora chamado de Auxílio Brasil, o novo programa prevê nove benefícios, incluindo o compensa que atuais beneficiários do Bolsa Família que tiverem uma redução de valores, gente, olha só que importante isso daqui que vai passar para vocês agora sobre o novo Auxílio Brasil. A nova medida provisória número 1061 de 2021 cria os programas Auxílio Brasil e alimenta a Brasil em substituição respectivamente ao Bolsa Família e ao programa de aquisição de alimentos. A medida provisória publicada no Diário Oficial está em tramitação agora na Câmara dos Deputados e o Auxílio Brasil entra em vigor 90 dias após isso e prevê nove tipos de ações de transferência de renda por meio de benefícios financeiros a famílias em situação de extrema pobreza. Olha só, os critérios que definem as duas situações que ainda serão definidos pelo regulamento do Poder Executivo. Então tem vários detalhes aqui sobre esses novos benefícios e essa matéria você vai encontrar também no blog da João Financeira, como receber o novo Auxílio Brasil que vai ser migrado aí do Bolsa Família. Então acessa lá o blog da João Financeira, você vai ter todo esse conteúdo na palma da sua mão através de uma equipe de jornalistas especializados do blog da João Financeira que fez para você. E a segunda notícia também, diretamente da Câmara dos Deputados, que agora a Comissão aprova o projeto que cria a tarifa social de água e esgoto. Exatamente isso, essa proposta beneficia famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira a proposta que cria a tarifa social de água e esgoto para famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa. O colegiado acolheu o substitutivo apresentado pelo relator deputado Felipe Rigoni ao projeto de lei 9543 do Senado Federal pelo texto e o desconto será de 40% na parcela de consumo mensal de até 10 metros cúbicos de água. Então é muito importante isso, um desconto na conta de água para muitos beneficiários. Vem aí e agora foi aprovado então na Câmara dos Deputados e esse projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pelas comissões de trabalho, administração e serviço público, minas e energia e de constituição, justiça e de cidadania. Então com certeza isso é muito importante beneficiar as famílias que tanto precisam de um desconto na conta de água. E o próximo também vem aí notícia diretamente da Câmara dos Deputados já falar para vocês e mostrar, gente, vai vir aqui para vocês o presidente Jair Messias Bolsonaro em vídeo anunciando que milhares de pessoas queriam saber o pagamento nesta semana do novo benefício que vem aí e eu vou dar os detalhes também, vou falar aqui sobre o 14º salário, tem essa data confirmada, muita gente vai gostar de ver, o vídeo de hoje está imperdível, então acompanha até o final, eu tenho mais notícia boa para trazer para vocês, vai apertando o botão do like, você que está em casa e que está gostando do vídeo e olha só. E agora na Câmara dos Deputados o ministro espera que o Auxílio Brasil comece a ser pago em novembro, então é a previsão agora do governo que vai prorrogar o pagamento do auxílio emergencial e o ministro da cidadania, João Roma, disse que a expectativa do governo é de começar o pagamento do programa Auxílio Brasil em novembro. Até lá, o governo vai prorrogar o pagamento do auxílio emergencial e Roma participou também da entrega da medida provisória que reformula o Bolsa Família nesta segunda-feira ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Próxima notícia do vídeo de hoje também sobre a comissão que aprovou a gratuidade da segunda via de documento para os idosos de baixa renda, olha só que maravilha. O Luiz Miranda, deputado federal, também restringiu o benefício aos inscritos do programa Cade Único. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que prevê a gratuidade para idosos na segunda via de documentos de identificação pessoal em caso de extravio, perda ou roubo dos documentos. E pelo texto, será necessário apresentar um boletim de ocorrência policial que ateste a perda ou roubo dos documentos e fazer a solicitação da segunda via em até 30 dias. Isso é muito bom essa aprovação aqui que vai trazer uma gratuidade para quem perde seus documentos, principalmente as pessoas idosas que têm dificuldades financeiras, perde seu documento e não tem nem dinheiro para fazer um novo documento. Isso é muito bom também, qual a sua opinião sobre esse assunto? E agora a proposta também tramita em caráter conclusivo, será analisado pela Comissão de Justiça e Cidadania e com certeza será aprovado porque é um projeto muito bom e importante para a sociedade. Última notícia aqui para vocês, chegando diretamente da Câmara dos Deputados também, muito importante esse comunicado aqui que o Ministro da Cidadania diz que a possibilidade de fraude no auxílio emergencial foi reduzida a quase zero. Por que isso é importante também? Segundo o Roma, até o momento a análise mostra que o acerto do auxílio emergencial é em 99% dos pagamentos em 2020. Já discordo um pouco dessa análise aqui porque a gente sabe que o auxílio emergencial muitas pessoas tiveram recebimento indevido, o que prejudicou mais de 60 milhões, 60 bilhões, 60 bilhões foram pagos indevidamente do auxílio emergencial, que é um número muito expressivo e agora a gente espera que realmente seja solucionado esses problemas no auxílio emergencial. E a última notícia antes de chegar aqui e mostrar o vídeo para vocês do Jair Messias Bolsonaro falando do que importa para você, gente, falando de 14º, falando de benefícios do governo, o Jair Messias Bolsonaro vai entrar em vídeo aqui para você assistir e olha só a próxima notícia aqui. A comissão aprova o projeto que destina 3% de ingressos gratuitos para os idosos de baixa renda em eventos. Você que é idoso aí também pode já se beneficiar disso. A forma de comprovação de renda será regulamentada posteriormente. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga as salas de cinema, teatros, espetáculos musicais e pontos turísticos, eventos esportivos e de lazer a destinar pelo menos 3% dos ingressos para acesso gratuito de idosos com baixa renda ou inferior a dois salários mínimos. A forma de comprovação da renda ainda será regulamentada e essa tramitação, o projeto agora em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Justiça e Cidadania, o que é muito bom e dá uma gratuidade para os idosos e vai ser importantíssimo todos vocês terem essa gratuidade aqui. Então vamos para a última notícia antes do 14º salário. A gente tem muita gente curiosa aí, quer ver o vídeo do Jair Messias Bolsonaro, vou mostrar para vocês na sequência agora. E olha só, a última notícia direta da Câmara dos Deputados é que a comissão debate o fortalecimento de instituições que abrigam os idosos. Você acha importante isso? Olha essa matéria, que legal, que importante que estão pensando nas pessoas idosas. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nessa segunda-feira sobre o fortalecimento das instituições de longa permanência aos idosos. O debate será realizado no plenário e poderá ser acompanhado de forma virtual que a deputada Geovânia de Sá de Santa Catarina pediu o debate e lembra que a crise gerada pela pandemia do Covid-19 acentuou a necessidade de informações sobre atualizações das ILPIs no Brasil. É irrelevante conceder onde estão e quantas são, de quantas cuidam e como cuidam. Também é preciso alcançar consenso quanto à definição nessa política pública, principalmente os mecanismos de financiamento desse serviço e da qualidade dos recursos humanos. Isso é muito importante cuidar dos nossos idosos de todo o Brasil. Vamos então para a parte polêmica do vídeo de hoje. Vamos falar de décimo quarto. Vamos mostrar o vídeo do Jair Messias Bolsonaro agora, revelar as datas para vocês, falar de valores, falar de décimo quarto. Salário, você está preparado aí, gente? Quem está preparado aí para escutar o Jair Messias Bolsonaro falando sobre o pagamento essa semana? Então já vai apertando, botando like. Você que está no YouTube, chegou agora, gruda aí. Você que está no Facebook também. Vamos mostrar agora o vídeo Jair Messias Bolsonaro com vocês falando sobre o pagamento nessa semana. Se não fosse o auxílio emergencial, essas pessoas teriam passado necessidades terríveis. Atendemos. Os senhores prefeitos bem sabem disso. O auxílio emergencial ajudou na arrecadação de impostos do seu município. Em média, vocês projetaram perder 20%. Em média, arrecadaram praticamente 15%. Então teve vantagem até no tocante a isso. Até digo a vocês, a questão do auxílio emergencial, que está batido o martelo no seu valor, juntamente com o Paulo Guedes, no dia de sábado último, juntamente com o João Roma, ministro que está do meu lado, o Nico Loresoni, o Pedro da Caixa, entre outros, é um valor para dar dignidade a esses necessitados. O ideal seria que não tivesse nada, que todo mundo tivesse seu ganha-pão, todo mundo tivesse empregado. Mas as consequências da pandemia agravou essa questão. E nós não somos insensíveis a estes mais necessitados. Matéria na tela, então, falando sobre o auxílio emergencial. É claro que ele falou aí que essa semana saia a definição do auxílio emergencial. Ah, João, mas eu quero saber do 14º. Então segura a onda aí. Você que queria o 14º, gente. Então segura a onda aí. Claro que eu não vou deixar você sem a notícia do 14º. Bolsonaro disse que essa semana a extensão do auxílio emergencial já está batido o martelo, como vocês viram e ouviram ele falando. Eu vou trazer para vocês agora a matéria sobre o 14º salário, que já tem data também, mas gente, se segura aí. Eu vou trazer para vocês agora o projeto de lei 4367 de 2020, que é o do 14º salário de autoria do Pompeu de Matos. Também tem data, também tem definição na Comissão de Finanças e Tributação. É nesse dia 20. Anota aí essa data. Na quarta-feira eu vou estar transmitindo e cobrando ao vivo todos os membros da comissão que vai aparecer aí também. Você que está vendo esse vídeo, gente. Vai compartilhando em todo o Brasil. Você que está no Facebook. Você que está no YouTube. Todos os membros estão lá no blog da João Financeira com todos os seus respectivos e-mails, telefones do gabinete. Agora é a hora. A gente não pode deixar escapar de fazer uma cobrança, uma simples cobrança. Você que é aposentado, se é importante o 14º salário, manda qualquer e-mail lá. Eu preciso do 14º. Comenta por que você precisa aí. Pode colocar aqui no canal. Comenta para os deputados também. Ajuda a compartilhar esse vídeo a nível do Brasil. Porque nesse dia 20, essa comissão, que é uma comissão importante, a Comissão de Finanças e Tributação, vai votar esse 14º salário. Que é um salário extra, além do 13º salário, para pagar para você esse dinheiro que tanto você precisa. Que por enquanto está definido de acordo com o valor que você recebe. Que pode ainda vir ter alterações que possivelmente teremos. Pois é difícil acreditar que vai pagar 2021, 2022 e também 2023. Eles já alegaram que não tem orçamento para isso, mas o auxílio emergencial também não tinha. E eles sempre dão um jeito de ajudar as pessoas que precisam. O aposentado recebeu nada. E agora vai ter que receber, nem que seja na marra. Eu vou lutar com você. E se você está junto comigo nessa luta, coloca aqui no comentário. Vamos ver se eu tenho muitas pessoas junto comigo. Eu estou com você, João. Eu estou com você, João Financeiro. Eu vou ficar muito feliz porque eu estou lutando. Com todas as forças, cobrando os membros da comissão, que estão todos aqui na descrição. Ajuda lá, manda o seu e-mail, compartilha esse vídeo. Que juntos, juntos de coração, nós vamos vencer. Eu vou deixar mais uma série de vídeos que eu estou muito feliz que vocês estão comentando aqui. Para vocês continuarem assistindo aqui no canal. Porque vale a pena estar bem informado. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.